Isso é um assalto! Mãos para o alto e me passem as carteiras! Oh, merda! Ai não, por favor! Eu tenho coisas de valor nela! Nããão! Oi, Asriel! Oh, você é tão macio e tão fofo! Oh? Ahhhhh... Então isso aqui é de valor pra você? Não? Tá tudo bem, tudo bem. De boas. Eu sou uma fiada pra você? Tá bom. Como que eu explico que eu sempre quis ter uma fíria? Ei, Sans? Que que foi agora? Ei, Sans. Toque, toque. Seu chato. Vamos lá, você sabe o que você quer responder. Ah, quem é? Não é, Arturiel. Ah, sumerdinha! Agradeço que Frisk está aqui e ninguém se lembra de nada! Pro Inferno, os humanos, todos eles mereciam morrer! Ahhhhh... Você não é humana também? Oh, Chara! O que é que você tem aí? Uma faca! Não! Eu vou matar geral! Como fazer um delineado mortal? Posicione sua lâmina perto dos olhos assim. E passe suavemente o delineador. Espero estar fazendo certo! Que viagem é essa, véi? Olha o seu desenho! Este é seu nível de malcriação. Pra alguém de seu tamanho, ele é muito grande. A gente tem que te educar. A gente tem que te educar. Ah, que finalzinho ruim, hein? Vou te contar, filminho meia boca. Era mil vezes melhor quando ele era do mal! Tá me olhando assim por quê? Perdeu o nariz na minha cara? Assim? Pode ir botando mais vermelho! Isso! Vai botando, vai botando! Pode passar da folha! Isso aí! Tá bom, tá bom! Eu sou a guardiã da areia! Eu protejo a areia! Até o Poseidon treme diante dela! Ai, vai se foder! Ai, vai se foder! Eu sei que essa é uma fanfic! E que não é real! Mas, Carrie, isso é muito errado! Hum... Humanas! Estamos procurando vocês duas! Ah, e aí? Por onde vocês andaram? Tudo bem aí? Aconteceu alguma coisa? Vou contar pra ele! Não se atreva! Cuidado com as crianças? O que isso significa? É um aviso para os motoristas manterem velocidade e ter cuidado! Ah, isso é ótimo! Eu amo tomar cuidado! Aí vem uma criança! Não se preocupe, garota! Nós vimos o aviso! Vamos tomar cuidado! Saiam do carro! E aí, pivete! Bora grubis! Ataque super especial! Você usou o abraçado! Foi super efetivo! Co... É URI! Aí, mano! Tá todo mundo dizendo que uma garota de 9 anos de idade morreu aqui anos atrás! Ai, eu tinha 11! Para de falar merda! É o quê?! Ai... Eu venderia a minha alma por uma barra de chocolate agora! Ah, posso providenciar isso Frisky, você é o diabo? Sempre é aquele que vocês menos esperam Sabe quantas pessoas vendem suas armas? Tá, tá, tá Tu tem uma barra de chocolate ou não? Prontinho, é só assinar aqui Aí, Frisky, tu não parece muito bem Tem certeza que consegue voltar pra casa? Sim, tá muito frio Mas, mas eu consigo Aqui, isso vai te aquecer Oh, obrigada, Sans Tu não vai tirar essa merda, não? Você tá usando há três dias Tu tá com barra de um CC, Frisky Não Opa, e aí, amiguinho Você é bem curioso, hein? Mas sabe o que dizem? A curiosidade matou o ga... Você tá me deixando meio claustrofóbico aqui, bichano Sabe o que espaço pessoal significa? Hã, deveria ter imaginado que você era um catburger E também, quem poderia resistir ao meu cachorro quente? Acho que você deve estar querendo um cochilo Hã, eu também Você tá farejando algo aí? Foi mal, amiguinho Eu não tenho nenhuma comida em mim Hã, você tem certeza que quer dormir aí, bichano? Bem, tudo bem Você é muito persuasivo Ai, eu preciso Não Ah, sim, eu sei Ok Hã, ô mana Como eu posso lhe ajudar? Hã, tem uma coisa que... Hã, eu gostaria de te contar que... Você pode ficar bravo Por favor, não surta Eu... Hã... Ô mana Eu, o grande papairos Tive um bom treinamento Eu não vou surtar Isso é um segredo muito bem guardado E não se engane pela falta de ouvidos Eu sou um bom ouvinte Seja lá o que estiver pensando Pode me contar Certo Ok Tem um espírito demoníaco De uma garota Que possui o meu corpo Ela fala comigo o tempo todo Dizendo que eu deveria matar as pessoas Então O que você está me dizendo é... Eu fiz duas amigas Pelo preço de uma A E Ah! Ah! O que é isso?